Tô aqui em cima do muro agora, porque tem alguém que adora ficar aqui durante as tardes e eu tô falando da Faísca. Eu vim aqui mostrar pra ela uma novidade nova, nova coleção de cadernos do Arqueiro Boladão. Faísca, aqui ó, peraí, deixa eu mostrar aqui pra ela. Aí ó, pra você tirar só nota 10 esse ano na escola. É, a Faísca não vai pra escola, mas eu tenho certeza que você vai. Então entra no site familiarqueira.com e corre pra garantir o seu caderno pra essa Volta às Aulas 2024. Vou criar novos itens e ferramentas com habilidades especiais. São muitos itens novos pra conhecer e testar. Já deixa a flechada no like, pois vou testar os itens mais malucos de todos. Olha isso aqui na minha mão, isso é um arco que dispara espadas de diamante. No primeiro baú, eu vou ter os itens necessários pra criar uma nova armadura. E vai ser uma armadura de vidro. Eu não tô acreditando, é muito caro pra fazer uma armadura de vidro. Primeiro eu tenho que ter uma armadura de ferro completa e fazer a fusão com os blocos de vidro. Seria muito mais fácil se fosse possível criar a armadura usando apenas vidro. Mas com certeza essa armadura deve ser melhor que a armadura de ferro. Afinal, eu uso ferro pra fazer a armadura de vidro. Eu já fiz o peitoral e o capacete de vidro e agora só falta a calça e a botinha de vidro. A armadura tá completa e tá na hora de equipar botinha de vidro, calça de vidro, peitoral e capacete. Espera aí, parece que essa armadura não tá me protegendo em nada. Que loucura é essa? Olha só como eu fiquei. Será que isso funciona? Será que isso realmente me protege? Eu posso tomar um dano de queda pra ver se a armadura protege ou não. Daqui eu já consigo dar um salto que vai me dar um dano. Não ajudou em nada aparentemente. Essa armadura aqui é falsa. Que loucura é essa? Como que uma armadura dessas poderia me proteger? Agora eu vou pular de um lugar mais alto. Daqui. Eu acho que tá bom. É hora do salto. Uhul! Pelo menos a armadura não quebra. Mas proteger que bom. Nada. Agora eu vou criar uma nova espada. E essa daqui é uma fusão de uma espada com um foguete. Aqui temos fogos de artifício e uma espada. É só colocar esses dois itens aqui na mesa de trabalho e tá pronta. A espada de fogos de artifício. A armadura de vidro não me ajudou em nada. Mas eu tenho certeza que essa espada não vai me decepcionar. Eu vou atacar essa ovelhinha que tá aqui em cima. Vamos ver o que acontece. Ei, ovelha. Eu vou testar com você a minha nova espada. Nossa, ela saiu voando e explodiu. Essa é literalmente uma espada de fogos de artifício. Mais uma ovelhinha pra teste. Nossa, e a explosão é muito bonita. Tem outra espada pra testar. Ou na verdade seria um arco. Tá parecendo um arco que dispara espadas de diamante. Vamos testar. Pra criar essa espada ou arco especial, eu preciso de um arco e de uma espada de diamante. É só colocar aqui na mesa de trabalho. O item já tá aqui na minha mão. E esse é um arco que dispara espadas de diamante. Mas eu preciso ter uma espada no meu inventário pra fazer o disparo. Tá aqui. Agora eu tenho uma espada de diamante e um arco que dispara espadas de diamante. Eu vou acertar aquela ovelha. É, sempre ovelha. Eu tenho que parar com isso. Agora vai ser uma vaquinha. Errei. O barulho que faz é uma espada sendo arremessada. E onde a espada é arremessada, ela fica. Olha que loucura. A espada tá dentro do bloco. É bom que com apenas uma espada, eu posso disparar infinitamente. Opa! Acabou de aparecer um vendedor ambulante aqui. Não é o dia de sorte dele, não. Tomou uma flechada. Quer dizer, uma espadada. E foi embora. Esse arco é realmente poderoso. O mais poderoso que eu já vi. Chega de espadas! Agora eu vou testar uma picareta especial. Parece até que tem uma corda amarrada na picareta. E pra fazer essa picareta especial, eu literalmente preciso de uma corda e uma picareta. Eu quero muito ver o que vai sair disso aqui. Espera! É como se fosse um gancho. Eu posso usar a picareta junto com a corda pra chegar em qualquer lugar alto. Eu quero ir pro topo dessa árvore gigante. Funcionou! Funcionou! Isso é incrível! Esse item tinha que ser adicionado. Ele é muito bom. Agora eu quero ir pro topo daquela montanha de uma maneira bem rápida e prática. Eita! É bem rápido! É bem rápido! Agora eu tenho que soltar. Solta, solta! Cheguei! Cheguei onde eu queria! Agora eu vou pra cima daquela árvore! É, não consegui. Tenho que arremessar o gancho com mais precisão. Eu tô afim de voltar. Eu quero voltar bem rápido. Então vai lá, gancho! Eita! Cheguei! E nem tomei dano! Além disso, eu ganhei uma corda. Eu gostei de atirar espadas de diamante usando um arco. Gostei da espada explosiva. Mas com certeza esse é o item que eu mais gostei até agora. Seria o item que eu iria utilizar bastante. Olha o gancho aqui preso na árvore. Muito bom! Esse item aqui é o mais misterioso de todos. É um funil com uma corda. Não, isso não faz sentido. Aqui tem um graveto e um funil. Ah, agora sim eu entendi. É um graveto e em cima do graveto tem um funil? O que eu vou fazer com isso? Com um funil especial? Será que serve pra atacar? Vem aqui. Bom, não tem nada de especial. É um item bem grande, cobre toda a minha visão. Pra que que serve isso? Pelo barulho. Parece até um aspirador. Tem alguns itens aqui no chão. Lã e carne de ovelha. E aqui tem mais carne. Eu vou tentar puxar isso usando o meu funil. Funcionou! É como se fosse um aspirador mágico. Eu vou deixar essa carne bem aqui. O laço. E agora eu vou me afastar bastante. Sério, vou me afastar muito. E eu vou tentar usar esse funil. Esse aspirador. É agora! Será que vai funcionar? Eu acho que eu tô muito longe. Acho que assim não funciona. Funcionou! Isso aqui é muito bom. Se eu ver algum item dropado bem longe, eu posso usar o aspirador. Seria legal também se eu pudesse puxar todos os animais. E monstros. Mas aí também seria pedir demais. Mais uma espada! E essa é uma espada de pena! Pra criar a espada de pena, eu preciso primeiro ter uma espada de diamante. E uma pena de galinha. Eu acho que essa espada vai ser poderosa. Afinal, vou usar uma espada de diamante pra fazer ela. Tá aqui. A espada de pena. Qual será a habilidade dessa espada, hein? Eu acho que só atacando algum animal pra testar. Ei, vaquinha! Toma isso! Saiu voando! Cadê a vaca? Ela foi pro espaço ou será que ela ainda vai cair? Vaquinha, cadê você? Eu tô achando que ela não volta mais. A vaquinha foi conhecer o sol. Ela desapareceu! Eu vou testar de novo. E agora? Eu vou testar com esse cavalo. Ei, meu amigo cavalo! Tchau! Ele foi conhecer o sol também. Eu vou ficar aqui esperando agora. Vou esperar bastante. Será que esse cavalo volta? A vaquinha não voltou. Vamos, cavalo! Alguns momentos depois... Vocês acreditam que o cavalo nunca voltou? Eu acho que eu tô mandando esses animais pra outro planeta. Só pode ser isso. Olha o porquinho. Saiu voando. Vou ficar olhando pra cá agora. Vamos ver se ele aparece, se ele cai. Ele não volta. Eu acho que é o fim. Mandei a vaca também. Vou ficar esperando aqui. Essa espada não é muito boa. É uma espada que tem um super poder, mas não me traz nenhuma vantagem. Se eu atacar um animal, ele sai voando pro espaço. Assim eu nunca vou conseguir carne, porque eu não consigo eliminar os animais usando essa espada. Não gostei. Tá reprovada. Isso aqui é loucura. Parece um carro. É usado um carrinho e disco pra fazer este carro. Esse carrinho aqui, que eu tô na minha mão, ele só funciona em trilhos. Mas se eu colocar um disco musical, o carrinho vira um carro de quatro rodas. Será que é rápido? Eita! É bem rápido! Agora eu tenho um carro! É isso aí! E é um carro bem rápido. Com ele eu posso subir em montanhas. É um carro bem potente. Olha isso. Eu vou chegar no topo dessa montanha. Sobe, sobe, sobe. É isso aí, carrinho! Ele é muito rápido. Ih! Eu não acredito. Ele era rápido, mas não era resistente. Depois de criar um carro, agora eu vou pra outra espada. Espero que essa seja boa. Uma espada dourada? Seria isso uma espada de ouro? Pra fazer a espada, eu preciso de espada de diamante e um ninho de abelhas. Eu acho que é uma espada de abelhas. Acabei de criar. A espada de abelhas! É isso mesmo! Como será que ela funciona? Vou atacar aqui o cavalo. Duas abelhas apareceram pra atacar o cavalo! Nossa! Isso é muito bom! Olha as abelhas atacando o cavalo. Elas precisam de reforço. Vamos, vamos, vamos! Ataquem! Olha o exército que eu criei! Vamos, abelhas! Ataquem esse cavalo! Elas estão partindo pro ataque. Isso! Ataca, ataca! Já era, já era. Vai ser o fim do cavalo. Eu quero ver como essas abelhas vão se sair contra o Warden. Uma criatura muito poderosa. Atacar! Ataquem, ataquem, ataquem o Warden! Ele tá eliminando... Ele tá eliminando as abelhas. Ele tá vindo atrás de mim. Vem, vem me pegar aqui na água, amigão. Eita! Ele tá se mexendo bem rápido. Ai! Menta, comenta, comenta, comenta. Vamos, abelhas! Vamos, abelhas! Exercite, abelhas! Abelhas, me protejam! Abelhas! Socorro, socorro, socorro! Vamos, abelhas! Vocês precisam me proteger. Ataquem o Warden! Ele tá bem distante agora. E tá tomando muito dano do enxame de abelhas que eu enviei. Ih, tá vindo pra cá. Ele tá vindo atrás de mim de novo. Meu exército de abelhas não consegue dar outra ordem. Mas que loucura também. Invoquei um dos monstros mais poderosos pra atacar com as minhas abelhas. Continuem, continuem. Não parem! Olha quantas! Quantas abelhas! Mas espera aí. Muitas acabaram desistindo de atacar o Warden. Isso foi uma péssima ideia. Eu estava me sentindo muito poderoso por ser o líder de um exército de abelhas. Mas a minha força não é o suficiente pra derrotar o Warden. E esse aqui seria um arco de abelhas? Na verdade, é um arco muito especial. Pra fazer ele eu preciso de totem da imortalidade e um arco. Vou colocar aqui na mesa de trabalho. Consegui um arco infinito. Eu nem tô gastando minhas flechas. E olha a velocidade que eu disparo. Isso aqui tá parecendo uma arma. São flechas especiais. Uhul! Será que as flechas vão cair? Tão caindo, tão caindo, tão caindo! Desse jeito eu posso ser atingido. Chuva de flechas! Olha que bonito! As flechas têm um efeito especial. E fazer essa chuva deixou o céu muito bonito. Chuva de flechas! Chuva de flechas! Olha que incrível! Será que com esse arco eu posso derrotar o Warden? Vamos descobrir que agora eu vou atirar muita flecha nele. Acerta, acerta ele, acerta ele. Tá tomando dano. Isso! Muita flechada, muita flechada. Tá vindo na minha direção. Probleminha, probleminha grande aí. Ah! Sai, 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 sai! Flecha, 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 flecha! É muita flecha! Esse é o arco mais rápido que eu já vi. Tô acertando ainda, tô acertando ainda. Agora ele mandou um super ataque. Se ele me acertar mais uma vez é o meu fim. Eu acho que eu tô mirando nele ainda. Tô com medo de me aproximar e ser eliminado. Warden, você tá aqui? Já era? Eu acabei com ele! Esse arco é realmente poderoso. Olha quantas flechas eu tive que atirar. Olha esse caminho de flechas. Tô sem acreditar. É o melhor arco do mundo! Já testei esse arco dourado. Agora eu vou testar esse machado. O machado, pra criar ele eu preciso de maçã dourada e machado de diamante. Quero ver a velocidade disso aqui. Eu espero que seja um machado muito rápido. Maçã dourada, pronto. Tá aqui o machado. Eu já tô com o efeito depressa. Será que eu vou conseguir maçã dourada quebrando as árvores? Ih, não é tão bom assim não, hein? O que que tá acontecendo? Eu tô quebrando tudo com muita velocidade, mas... É um machado. Era pra quebrar madeira com facilidade. E tá demorando muito pra quebrar madeira, sério. Será que tem alguma coisa que eu não tô sabendo usar aqui no machado? Será que ele tem algum outro poder? Eu vou atacar os animais. Tem uma vaquinha ali. Olha como ele é rápido. Pra quebrar pedra é mais rápido. Até pedra esse machado quebra. Quebra bem, mas madeira não. Vaquinha. Toma isso. Nossa. Esse machado é péssimo no ataque. É como se ele não tivesse dano de ataque. Eu não entendi. O que que esse machado faz? Agora sim eu tô conseguindo pegar madeira. Mesmo assim ele demora pra quebrar madeira. Esperava muito mais desse machadão aqui. Será que quebrando as folhas eu tenho a chance de conseguir maçã dourada? Aí fica bom. Aí fica muito bom. Vou sair quebrando aqui as folhas. Vem uma maçã, mas é uma maçã comum. Não vale a pena nem um pouco esse machado aqui. É bem caro pra fazer. Tem que usar maçã dourada e machado de diamante. É melhor ficar com machado de diamante mesmo. Isso aqui tá parecendo um violão. Ou uma espada com peitoral de diamante. É exatamente isso. Me parece muito um violão. Eu já cheguei aqui na metade. Já testei cada coisa. E ainda tem muitos itens estranhos pela frente. Agora veremos a fusão de um peitoral com uma espada. Vira uma espada peitoral. Será que isso aqui me protege? Tem como equipar? Não dá pra usar no peitoral. Então vou ter que atacar com isso aqui. Espera. Cadê o ataque especial? O que que é isso? Olha! Eu posso atacar de longe. É como se fosse um tiro. Nossa! Eu posso atacar de longe com essa espada peitoral. Ela manda uma pressão pra onde eu tô mirando. Mas, mesmo assim, essa ovelha não morre nunca. Já tomou tanto dano. E se eu atacar de perto? Mesmo assim. Eu gostei da habilidade especial, mas isso aqui não dá dano não com a ovelha. Já tomou tantos ataques e não morre. Ela demorou muito pra desaparecer. Isso aqui é bom só pra afastar o perigo. Porque pra eliminar o perigo não tem como não. E vamos mais uma vez fazer o teste com o Warden. Vamos ver se eu consigo afastar esse grande perigo. Vai! Vai! Manda ele pra longe. Ih! Essa espada não consegue acostar o Warden. Temos problemas! É melhor usar as pernas mesmo! Eu vou correr! Mais um item maluco! Um escudo com duas picaretas. Bom, pelo menos eu preciso de apenas uma picareta pra criar esse item bizarro. Eu vou colocar aqui na mesa de trabalho, então, o escudo e a picareta. E agora eu tenho aqui o escudo... O escudo minerador. É só eu mirar onde eu quero? Parece que é isso. É só eu mirar aqui com o escudo que ele já começa a quebrar. Mas se ele quebra tudo errado... Nossa! Olha a loucura que é esse item aqui na minha mão. Quebra muito bem. É bom pra fazer uma exploração. Eu encontrei lava aqui, né? Não era bem o que eu queria encontrar, mas em uma caverna. É bom pra explorar. Nossa! Eu nem preciso apertar, é só andar. Agora eu entendi. Eu encontrei a melhor maneira de usar esse escudo picareta. Olha quanta pedra eu tô conseguindo, quanta coisa. Se eu quiser voltar pra cima... Aí eu tenho que quebrar aqui pra cima. Nossa, eu fiz um túnel gigante que vai encher de água agora. Eu tenho que tirar isso da minha mão. Tô destruindo o mundo todo. Realmente muito eficiente. Olha esse buraco que eu fiz. E eu posso aumentar ainda mais. Isso melhora com certeza a exploração. A velocidade disso aqui é incrível. Parece que eu tô conseguindo quebrar até mesmo a água. Eita! Eu travei tudo. Eu tô quebrando a água. Praticamente isso. Voltamos para as espadas especiais. Essa é uma espada inquebrável, que é de rocha matriz. E aqui nós temos quatro espadas em uma. Bom, aqui no baú só tinham duas espadas de netherite. E eu consegui quatro espadas. Tá valendo muito a pena, hein? Com apenas uma espada eu consegui quatro. Olha essa combinação. Eita! Eu ativei. Ativei as quatro espadas. Elas ficam girando em torno do meu corpo. Eu gostei muito dessa espada. Uma espada giratória. Ela faz uma boa proteção. Uma proteção 360 em volta do meu corpo todo. As quatro espadas começam a girar. E elas ficam gigantes. Eu vou eliminar esse morcego aqui na espada. Consegui! O morcego tava voando. E mesmo assim, ele foi eliminado com a minha espada giratória. Agora eu vou testar a espada de rocha matriz. Que é pra ser uma espada inquebrável. Até porque ela é feita com o bloco inquebrável. Tá aqui a minha nova espada. Será que ela tem algum novo ataque? Nossa, o porquinho foi eliminado bem rápido. Essa pode ser uma espada poderosa. Vou testar contra a vaquinha que tá ali. Tem mais um porquinho, mas esse aqui é bebezinho. Ei, vaca! Toma isso! Foi eliminada. Será que eu consigo derrotar o Warden com essa espada? Antes eu vou precisar de uma proteção, né? Vou colocar aqui a minha nova armadura. Armadura de vidro que não protege nada. Chegou a hora. Tá bem aqui na frente. Toma! Ele quebrou a minha armadura e me matou. Eu perdi a minha armadura de vidro. Ela foi quebrada nesse ataque. Ah, é, amigão? O problema é que eu tenho que chegar muito perto pra atacar ele. Escudo com espadas. Já vimos escudo com picareta, mas agora escudo com espadas. Esse aqui é muito mais estranho. Já coloquei aqui o escudo e a espada. Vamos ver como que isso funciona. É loucura! É como se fossem várias espadas de diamantes aqui no meu escudo. Toma isso! Toma, ovelha! Eu nem preciso fazer nada. É só encostar com o escudo que os animais são eliminados. Faz sentido, porque é um escudo cheio de espadas. Fazendo o teste aqui com os golems. É muito fácil. Eu consigo eliminar o golem só se eu encostar nele. Olha isso, eu encosto e já era. E olha que o golem é bem forte. Será que ele resiste ao meu ataque? Vocês sabem contra quem. Eu vou testar isso aqui. Ali está ele! Vamos! Ataca! 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 Foi espetado e morreu! E eu nem tomei dano. Esse escudo com espadas é a melhor arma de todas até agora. São muitas espadas de diamante juntas. Esse item aqui está bem estranho. O que é isso? Uma mochila? Parece. Ou uma geladeira. Tem aqui um peitoral e um foguete. Vamos ver o que eu vou fazer. Coloquei aqui mochila jato. Está equipado. Isso aqui é uma mochila jato? E eu posso voar? Nossa! Dá para voar! É uma mochila jato incrível! Opa, opa, opa! Não, não cai, não cai, não cai. Tem que tomar... Muito cuidado para não tomar dano. Mochila jato! Agora é para dar o maior mergulho de todos. Voa, 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 voa. Olha, com a mochila jato eu posso até encontrar aqueles animais que eu mandei para o espaço. Eu posso voar até encontrar eles. Mas isso vai demorar bastante. É melhor eu dar um mergulho mesmo. Uhul! Olha o mergulho! E dá para usar aqui? Será que funciona? É embaixo d'água? Não, aqui não funciona não. Eu gostei muito da mochila jato. Ela é demais. Muito cuidado agora para o pouso. Tomei dano, não tem jeito. Aqui tem cristal. Na verdade tem uma armadura de diamante completa. Vários fragmentos de ametista. Eu acho que eu posso criar uma armadura. Uma armadura de cristal. É isso mesmo. Eu espero que essa armadura seja boa. Vamos agora fazer a botinha. Fiz. Peitoral. Capacete. E agora uma espada? Na verdade não. É uma varinha diametista. Vou equipar aqui a armadura. A armadura é boa. Olha isso! Tem alguns cristais aqui na minha cabeça. E eu tenho isso para atacar. O que isso faz? Invoca um raio? Ai! O que é isso? Acabei me queimando. Eu vou mirar no porquinho lá em cima. Acerta o porquinho? Está difícil, hein? Está difícil mandar um raio lá. Eu acho que eu tenho que estar mais perto. Acerta! Não. Eu tenho que estar mais perto ainda. Eu transformei o porquinho em um homem porco zumbi. Agora eu não falo de caralho! Socorro! Para! 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 Os raios precisam parar! Os raios precisam parar! Ai! Ai! Isso foi muito bom. E terrível ao mesmo tempo. Eu não quero mais saber de nada diametista. Lava. Ah, não. Agora eu vou criar armadura de lava. Espada de lava. Será que isso é bom? Porque eu não gostei de fazer uma armadura de cristais. Na verdade, a armadura era boa, assim. O que não era bom era aquela farinha de cristal. Calça. Botinha. Agora, espada de lava. E picareta de lava. Eu acho que ao atacar os monstros e animais, eles vão queimar! Ai! Desse jeito eu vou queimar tudo. Apaga! 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 Só de atacar, já saiu uma trilha de fogo. Que incrível! Assim fica fácil. Nossa! Muito top! E essa picareta aqui? Uma picareta de lava. O que será que ela faz? Será que eu posso usar ela na lava? Eu posso quebrar lava. Mas eu não ganho balde de lava. Será que é só isso que ela faz? Ela é muito boa quebrando blocos. E se eu encontrar algum minério? Será que o minério já vem pronto? Ou eu ainda tenho que colocar na fornalha? Faz sentido eu pegar um ferro e ele já vinha assado, né? Ai, o esqueleto ali embaixo. Vai adiantar nada usar a espada de fogo aqui porque o esqueleto... Ele tá na água. Esse aqui não tá. Esse não tá na água. Queima, esqueleto! Queima! Já era! Vai pegar fogo até ser eliminado. E eu tô aqui, ó, só desviando das flechas dele. Mais fogo! Mais fogo pra ele! Já era! Tchau, esqueleto! A armadura de lava tá equipada. E olha! Ela tem uma habilidade especial. Ela dispara bolas de fogo. Eu posso disparar várias bolas de fogo pra cima aqui e elas vão cair depois. Parece até uma festa! Eu quero fazer o teste. Tem algum animal por aqui? Tem uma galinha ali. Eu vou acertar ela. Toma isso, galinha! Acertei, mas ela não pegou fogo. Essas bolas de fogo não pegam fogo. Eu tô com a minha picareta de lava. Com ela eu acho que eu vou conseguir os minérios prontos. Não, não consegui não. Eu consegui ferro bruto aqui. Eu pensei que eu já ia conseguir barras de ferro. Mas essa picareta tem uma habilidade legal, que é de quebrar lava como se fosse um bloco. E já que eu tô com a minha armadura, eu nem preciso quebrar, né? Ai! Não, 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 não. Que armadura é essa? Armadura de lava que não dispara fogo. E não dá pra nadar na lava com ela. O jeito vai ser quebrar essa lava mesmo aqui usando a picareta. Quebra, quebra lava, quebra lava. Eu quebrei toda a lava. Botinha verde! Isso aqui seria uma botinha de esmeralda? Não, é uma botinha de slime. Só isso? Uma botinha de slime? Isso vai me ajudar, hein? Vamos equipar aqui agora. Nossa! A botinha, ela me dá super pulo. Eu não tomo dano de queda. Onde eu caio, os blocos de slime aparecem. E depois eles somem. Então isso aqui é bom demais. Vamos, me joga pra cima. Eu não tomo dano de queda. Pula! E pula! Pula de novo! Nossa! Isso é divertido! Eu gostei dessas botinhas. Bem que isso poderia ter no jogo. Poderia ser adicionado. Seria muito divertido. Botinhas de slime com super pulo. Nossa, mas agora eu comecei a errar, hein? Comecei a tomar dano ali. Bem divertidas as botinhas de slime. O que eu não entendi é o que vai ter aqui nesse próximo baú. Picareta de diamante, só que eu já tenho. Deixa eu guardar essa botinha. Tem duas picaretas aqui. E aqui tem só uma espada. Aqui tem uma picareta e uma espada. Já vamos fazer esses dois itens de uma vez. Picareta. Eu consegui uma super picareta! É uma picareta grudada na outra. Olha que gigante! É do meu tamanho, do tamanho do meu corpo. E agora eu tenho a fusão aqui da espada com a picareta. Eu consegui uma... Eu consegui uma espada de picareta. Nossa! Que susto! O que foi isso? Vou testar aqui de novo, na vaquinha. Nossa, uma explosão! Isso aqui é incrível! É melhor do que o escudo picareta! Muito melhor! E a super picareta, então? Não, a super picareta... Ela é muito boa também. Eu não preciso ficar clicando para quebrar. Ela já quebra tudo automaticamente. Pode ser terra, pode ser pedra, minério. Ela já quebra tudo! Muito boa! Gostei dessa super picareta aqui. Bem eficiente, mas não se compara a isso, né? Não, sério. Isso aqui é o item mais roubado do jogo. Eu quebro qualquer coisa. Até a água eu posso quebrar. Ela some. Se eu mirar na água, ela some. Vamos quebrar aqui. Vamos ver até onde isso vai. Até a rocha matriz agora. Espera que eu preciso de iluminação aqui para eu ver tudo. A iluminação já está acabando. Estou indo fundo demais aqui. Quebra, quebra. Cheguei na rocha matriz. Não, ainda não. Ainda falta bastante. E olha, meu inventário já está completamente cheio. Muito cobre. Eu já fui longe demais. Aqui não tem iluminação. Não tem mais nada por aqui. Olha, estou vendo ouro. Assim fica fácil de encontrar diamantes, de encontrar qualquer coisa. Eu tinha que ter trazido a minha mochila jato para essa exploração. Era só voar de volta para cima. Nada, nada, nada. Não tinha água. Ela me ajudou a voltar aqui para a superfície. Ainda estou um pouquinho longe. Ah, sobe. Sobe, sobe, sobe. Voltei quebrando mais. Mas não posso quebrar água. Ai. Ainda bem que tem mais água aqui. Estou quebrando até a água onde eu estou. Isso aqui se tornou muito perigoso. É uma ferramenta poderosa e muito perigosa. Para finalizar, maçã de diamante. Na verdade, tem muita coisa aqui. Carne. Cenoura e batata. Eu acho que eu posso fazer fusão com esses itens. Maçã de diamante. É hora de cozinhar. Biscoito e diamante. Deu biscoito de diamante. Maçã e diamante. Maçã de diamante. Bife assado com costela de porco assada. Uma fusão. Uma fusão de carnes. Batata com cenoura. Cenoura de batata. Está me dando uma fome. Eu vou comer aqui essa cenoura de batata. Matou a minha fome essa cenoura diferenciada. Tem essa carne também. Mas o que eu quero ver mesmo. São esses alimentos de diamante. Vou começar pelo biscoito. O biscoito me deu muitos efeitos. E olha por onde eu passo. Tudo começa a brilhar. Olha esse pulo. Nossa, eu consigo ver o mundo todo. Olha. Tem até uma musiquinha. Olha a velocidade que eu quebro os blocos. É muito rápido. Tem um zumbi afogado aqui. Não acredito. Os efeitos já passaram. Só porque eu ia enfrentar o zumbi. Não. Foi tudo muito rápido. Parece até um sonho passageiro. Agora vamos de maçã de diamante. Matei. Maçã de diamante é muito fera também. Mas por incrível que pareça. O biscoito de diamante foi muito melhor do que a maçã. A maçã me deu velocidade. Me deu força. E tudo isso acaba muito rápido. Acabou. De todos esses itens malucos. Qual você queria que fosse adicionado aí no seu jogo? Deixe aqui nos comentários. Eu gostei muito do gancho. E da botinha de slime. E da botinha de slime. E da botinha de slime.